Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Beltrão e bem-vindos ao Beltrão Modas. Nessa manhã, finalmente a Juliette se pronunciou sobre o caso da música Magia Amarela. Como vocês sabem, ontem ela foi cancelada nas redes sociais devido a essa questão, acusação de plágio, muitas informações ali e a Juliette não comentou nada ontem, mas hoje, finalmente, ela falou sobre o assunto. E vamos ver agora, então, sem mais delongas, roda o PT. Oi, eu preciso conversar algumas coisas com vocês. A primeira delas é sobre o que aconteceu ontem da campanha publicitária, que vocês já viram em vários lugares, eu coloquei um resumo aqui, se é que é possível resumir, mas quero reforçar aqui. Tudo foi entendido, conversado, conversei pessoalmente e com todo o respeito do mundo, com o Emicida, com o Fiote. Enfim, não há lados opostos, não há intenção nenhuma, nem deles, nem minha, nem de ninguém, que pessoas saiam machucadas, que têm essa energia aí, que não é legal. Enfim, tá tudo bem, tudo tranquilo, ok? Então, falado isso, vou até para outros stories para não misturar os assuntos, porque não tem nada a ver, apesar de ter acontecido de ontem para cá, não tem nada a ver. Depois de tudo esclarecido, começou o tribunal da internet, que acontece sete dias por semana, 24 horas por dia. Tem alguns poucos juízes que se auto-intitulam juízes, e eles determinam quem é artista, quem não é, o que é arte, o que não é, quem é bom, quem não é. Escolhem a cabeça da vez e fazem acusações. Nesse caso, me acusaram de, já que a cabeça era minha, me acusaram de que os meus trabalhos tinham plágio. Vamos lá. Primeiro que, já que vocês sabem de tudo, eu espero que vocês entendam as características de um plágio, e que isso é crime, e que imputação de crime também é crime. Dito isso, agora eu quero falar para vocês, que não tem nada a ver com essa loucura e que estão só assistindo, não acreditem no que vocês veem na internet. São tantos interesses por trás de tudo, há tanta manipulação, vocês não têm noção. Uma coisa é repetida várias vezes para que você coloque isso na sua cabeça. Não é verdade, não acreditem. Antes eu imaginava que era assim, agora eu tenho certeza. Há três anos eu vivo isso de perto. Mas enfim, voltando ao tribunal. Há uma diferença entre referências e inspirações, que está aí para todo mundo, é de domínio público, e plágio. Eu vou citar um dos casos que falaram que era plágio aqui, que é uma capa da minha música Não Sou de Falar de Amor, que é uma capa com fundo azul, e eu vestida de Maria Bonita, com João Gomes também. Essa capa, no que eu pensei, eu vou mostrar no que eu pensei e como foram as referências. Peguei até um café, porque a conversa vai ser longa, pega aí o teu café e vamos à matéria. Quando eu pensei nessa capa de Não Sou de Falar de Amor, primeiro que é uma música que tem baião, que tem shot, que é do Nordeste, que é com João Gomes e tudo isso. Eu pensei, sabe aquelas casas de interior, que tem a parede de cal azul, e tem uma foto das pessoas como se fosse uma pintura, que na casa dos Nossa Voz tem. Então eu cheguei para o meu diretor criativo, maravilhoso, e eu falei assim, eu quero retratar Maria Bonita e Gonzaga, não era nem Maria e Lampião, Maria Bonita e Gonzaga, ou Cangaço, e eu quero que tenha a cor dessas paredes, barará, barará, e só. Ele me trouxe as referências. Eu vou colocar aqui todas as referências. E saiu a capa, que nada mais é que eu e João Gomes, como se fosse Maria Bonita, ou Gonzaga, ou... Enfim, se olhando, e isso. Vou mostrar as referências, vocês vão entender. Eu não sabia que não podia usar a parede azul do Nordeste, ou as tonalidades, referências, e nem a roupa e tal, mas o tribunal acha que não. Eu tenho... Agora, sem ironia agora, eu tenho números. Eu vou colocando ali... Eu vou colocar aqui para vocês mais ou menos, cada uma, quais as referências eu pensei e usei, para você ter uma ideia. Mas eu tenho... Sério, não cabe aqui de stories, se a gente for falar sobre cada uma. Além disso, tem a questão do nome das músicas. Falaram do nome das músicas. Porque a música Doce é um plágio de inúmeras músicas com nome Doce. Até a música Benzin tem inúmeras músicas. Óbvio, qualquer palavra que você colocar, é muito raro não ter uma música que vai ter o mesmo nome. Muito raro. Então, assim, ainda que seja uma inspiração de outra pessoa, a música não tem nada a ver, é completamente diferente. Enfim, mas vamos lá. Mais print. E aí A música Obrigado.